Será que a gente começou pelo ponto final? Já não importa quem errou, não somos mais casal Se quiser um isque minha eu toco, Netflix de coxinha adoro É só chegar mordendo os lábios com provocação Que eu já tô aqui esperando sua ligação Se você me ligar com voz de dengue Dizendo que tá pegando foto por dentro Se você me ligar, cheia de manha